Maicon Gomes, corredor de Campo Grande, nascido em Maracajú. Qual a expectativa para mais uma prova dessa em Campo Grande, Maicon? Então, como a Coisa das Águas é um evento muito top, já participei, fui campeão uma vez em 2015. Hoje estou usando os 10 minutos só para preparação mesmo, porque eu vim com uma lesão, não sério, bem leve. E eu adotei os 10 minutos para poder fazer um ritmo mais tranquilo hoje. Você está preparado mesmo? Não, preparado para chegar entre os três, né? Para ganhar, não, porque eu não quero arriscar ainda. E como está o seu calendário para as outras provas? Então, o calendário está para, ainda esse semestre, participar de duas provas de pista, que eu sou especialista em provas de pista, 800.500 metros, e a preparação mesmo é para competir para São Paulo daqui a uns dias.